Esse aqui é o Filmor também, do coração do que tem mais excrementado. Aproveitar quando eu tô lembrando, a cabeça eu esqueço. Olha que linda esse aqui do coração. Todo ano é assim, né? Esses caras aqui costumam ter do coração mais, olha. Mais excrementado, que legal! Olha aqui, que lindo! Gente, muito lindo! Ai, você tá arrumando ali. Eu filmando. A casa dela tá saindo do YouTube. Espero que não me xingues. Em todos os casos assim não, tá, gente? Uma ou outra que decoram. Se todo mundo decorar... Cadê ele tá colocando o coração? Eu tô indo terminando a decoração da janela. Acho que a gente colocava o meu ar de Natal perto da janela. Porque a pessoa passa na rua e vê. Né? Posso acabar uma segunda, né? Olha que bonito, olha. É o Câmara. 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 É o Câmara que eu tenho. Eu tô gostando do coração, né? Eu também... Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem aqui. Tá vendo que bonito? Olha lá, peraí. Essa aqui tá assim, olha. Olha que linda o coração. Eu acho que foi sequestrado. Essa aqui nunca ligou, nunca encheu o saco. Olha. Essa aqui tá triste. Essa aqui é uma coisa bonita. Olha. Deixa eu colocar isso, tá? Deixa eu desligar aqui pra ver se tem uma revista. Vou colocar aqui pra ele. Deixa eu desligar aqui pra ver se tem um revista.